Prezados e estimados internautas, nesta oportunidade, neste minuto de reflexão, quero mostrar aos prezados ouvintes que uma virtude muito grande que o nosso irmão Aldo possuía, que é a virtude da humildade. Todas as vezes que alguém chegava perto dele para pedir a sua bênção, a sua graça, ele ouvia com todo carinho e depois dizia, eu vou pedir para vó. E ele dizia isso porque ele queria fazer sempre com a anuência do céu, com autorização do reino celestial, para que tudo quanto ele fizesse aqui, ele fizesse de forma agradável ao reino dos céus. Isso prova a humildade maravilhosa que o nosso irmão Aldo possuía. Por isso é um santo da glória celeste hoje. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto